Não alimente a vida selvagem Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Battle at Big Rock O enorme animatrônico feito para o curta, informações de bastidores, a criação dos novos dinossauros e muito mais Então já deixa o seu like para a gente acampar nessa floresta cheia de dinossauros Battle at Big Rock é um curta-metragem de 10 minutos lançado em 2019 A direção é do Colin Trevorrow, que dirigiu o primeiro Jurassic World Ele também escreveu a história ao lado da roteirista Emily Carmichael Juntos, eles também escreveram o Jurassic World Domínio Você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder o próximo vídeo Um grupo de campistas estão acampando em seus trailers no Parque Nacional Big Rock Localizado ao norte da Califórnia Entre eles está uma família de recém-casados Dennis, sua filha Kardashian, sua esposa Mariana, o filho dela Mateo e seu novo bebê Esse curta foi filmado em 5 dias na Irlanda Com uma pequena equipe e um bosque de sequoias Que é muito parecido com os parques da Califórnia Kardashian e Mateo não se dão muito bem Mas Dennis e Mariana dizem que eles precisam cuidar um do outro Kardashian diz que Greg, o campista ao lado, deixou ela tirar com sua crossbow Dennis não gosta disso, já que a garota tem apenas 8 anos Mas Greg sumiu, assim como todos os campistas que apagam suas luzes Eita, já sabemos o que isso significa, né? Da floresta surge um Nasotoceratops Um novo dinossauro que ainda não havia aparecido na franquia Esse curta se passa um ano após os eventos de reino ameaçado Onde Maze soltou os dinossauros em nosso mundo O Parque Big Rock fica a 32 quilômetros de distância da mansão Lockwood Colin diz que soltar os dinossauros em nosso mundo Desencadeou uma série de incidentes desconectados A proposta desse curta é mostrar um desses incidentes O curioso é que o Nasotoceratops não estava na lista Dos dinossauros do Jurassic World Eu gosto como um animal está curioso Assim como um urso faria invadindo um acampamento Kardashian sabe bastante sobre dinossauros Assim como Tim e Gray Ela sabe até que esse é o Nasotoceratops O dinossauro está acompanhado de seu bebê Oh, olha só que fofinho ele brincando com a luz Há uma narração no início do curta Dizendo que o bebê Nasotoceratops É o primeiro dinossauro nascido em solo americano Provavelmente é esse bebê aí Todos os dinossauros do curta foram criados pela Industrial Light & Magic Que criou a computação gráfica de todos os filmes Os Nasotoceratops foram primeiramente esculpidos E depois remodelados digitalmente Na escultura podemos ver as cores vivas do animal É um dinossauro muito bonito O interessante é que eles foram animados Sobre a perspectiva da família que está ali assistindo Isso é muito legal De repente surge um gigantesco alossauro Desde criança eu sempre quis ver o alossauro ser o grande vilão de um filme de Jurassic Park Esse também é um novo dinossauro Em renda ameaçado o alossauro ainda é jovem Mas esse aqui é um alossauro fêmea na idade adulta Eu acho esse visual bem legal Eu gosto do detalhe desses espinhos Dessa coloração azulada E também da posição das mãos Que seria o mais correto cientificamente Ela é enorme Maior do que qualquer alossauro da vida real Parece ser quase do tamanho de um tiranossauro Pode ser que os artistas criaram ela desse tamanho Para ser mais ameaçadora A produção usou uma enorme cabeça animatrônica do alossauro Cheia de detalhes incríveis Criada pelo Stan Winston e pela Lex Effects Mas como eles queriam um alossauro ainda maior Na pós-produção O animatrônico foi totalmente substituído Por uma versão digital do alossauro O alossauro tenta brutalmente quebrar o pescoço do bebê dinossauro Nossa que dó Olha só que da hora a mãe indo pra cima do alossauro Me lembrou aquele curta pra Historic Beast O alossauro bate no trailer abrindo a porta E Dennis vai até ela para fechá-la Isso lembra o Tim fechando a porta do Explorer A mãe está bastante ferida E nesse momento surge um terceiro nasotoceratops ainda maior Provavelmente um macho Formando uma família O alossauro fica intimidado E a família de dinossauros consegue recuar Dennis e sua família ficam aliviados Mas o problema é que agora tem um enorme dinossauro carnívoro Bem na frente deles O alossauro vira o trailer Igual os dinossauros viram o trailer em O Mundo Perdido A cena é até parecida Todos estão no chão Mas o bebê ficou pendurado na cadeirinha E o alossauro vai enfiando a cabeça no trailer Para cansá-lo É uma ideia bem criativa Para uma cena angustiante Pode ficar tranquilo que essa cena foi gravada no estúdio com o bebê em segurança Aliás, foram usados dois bebês para viver o mesmo personagem Mariana consegue pegar o bebê E Kardashian é a única que foge pela janela A trilha sonora foi composta por Amy Dahert Ela fez um ótimo trabalho deixando essa cena bem tensa O enorme alossauro arrebenta o teto do trailer Dennis então arranca o pedaço do aço retorcido E no desespero Mariana aciona o extintor na cara do dinossauro Olha só o alossauro na neblina Sendo iluminado pelo estalho elétrico de algum fio arrebentado Chega a ser assustador E eu adoro o enquadramento dessa cena Os dois apenas com um pedaço de metal e um extintor Tentando se proteger de um gigantesco carnívoro Novamente o alossauro é iluminado na escuridão Eu adorei o detalhe desse olho branco De repente o alossauro é atingido no rosto por dois dardos O alossauro vai embora iluminado pela fogueira Lembrando o espinossauro indo embora em Jurassic Park 3 Dennis e Mariana veem Kardashian ainda nervosa com a crossbow nas mãos Provavelmente ela foi até o trailer de Greg pegar a crossbow para proteger sua família Muita gente não gostou disso dizendo que é muito forçado Ainda mais com dois dardos sendo disparados tão rapidamente Logo no início já foi sugerido que ela iria usar a crossbow Então pra mim isso faz sentido e foi uma boa surpresa Foi bem melhor que aquele matando o raptor na voadora Enquanto aos dois dardos lá no começo ela fala que Greg tem uma crossbow dupla O que justificaria isso E o curta termina com essa família em meio ao trailer destroçado Juntos e cuidando um do outro Mas ainda não acabou não Porque temos cenas pós-créditos mostrando mais incidentes pelo mundo Uma garotinha em uma fazenda foge chorando de terríveis compsognatos Lembrando a cena da garota em O Mundo Perdido O pior é a pessoa que tá ali só filmando ao invés de ajudar a menina né Um estegossauro invade a estrada e o carro sai da pista Isso me lembrou um quadro antigo que mostrava um brontossauro invadindo uma rodovia Três pessoas estão no rio em uma canoa admirando um parasaurolófo O legal é que está tocando o tema do Mundo Perdido Que é uma das minhas trilhas preferidas Um tubarão branco pega uma foca no ar E em seguida é bocanhado pelo enorme mosassauro Que já estava acostumado a comer tubarões no Jurassic World E na última cena em um casamento o casal solta pombas brancas E uma delas é peca por um pteranodon É muito legal Como eu queria ver uma série focada em mostrar esses encontros entre humanos e dinossauros Então Battle at Big Rock é um curta rápido Focado na terrível experiência de uma família comum Sendo surpreendida por esses animais pré-históricos O elenco é bom A produção é bem decente considerando o orçamento limitado A trilha é legal A computação gráfica está muito boa Adorei ver os novos dinossauros Eu gostei da direção do Colin Curti essa fotografia mais escura Achei legal ser filmado com a câmera na mão Mostrando os dinossauros sob a perspectiva dos personagens É um curta que nos mostra o quão desastroso pode ser a convivência entre os dinossauros e os humanos E nos prepara para esse novo mundo que iremos conhecer melhor em Jurassic World Domínio E você já viu Battle at Big Rock com a sua nota e a sua cena favorita? Agora da pergunta é só a resposta para aparecer no final do próximo vídeo Você gostou de ver a Kardashian salvando o dia com a crossbow? Então abraço do Dino e até o próximo vídeo Dino e até o próximo vídeo